O teu sangue leva-me além A todas as alturas onde ouço a tua voz Fala de tua justiça pela minha vida Jesus, este é o teu sangue Tua cruz mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós o caminho para ele Onde posso me achegar somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz Tua cruz mostra a tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós o caminho para ele Onde posso me achegar somente pelo sangue Que nos lava dos pecados Que nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Que nos faz 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 Não vou mais Não vou mais Mais caralho Não vou mais Mais caralho Sim, esse sangue Não vou mais Mais caralho Não vou mais Mais caralho 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 Na igreja de Jesus Cristo Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores e levou-nos sobre si E nós o reputávamos por aflito Ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras fomos charados Fomos charados Fomos charados Fomos charados Fomos charados Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além Nada além Nada além Eu sou livre De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além Nada além Eu sou livre Nada além Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nem É Eu sou livre É o teu sangue jude É o teu sangue jude Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre